O livro Descritores Morfo-Agronômicos apresenta um catálogo ilustrado para a utilização na caracterização de plantas e espécies do gênero passiflora. Trata-se de um guia prático voltado a profissionais de instituições de ensino e pesquisa que se dedicam ao estudo do maracujá. Para adquirir essa ou outras publicações, acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa, embrapa.br barra livraria.